Olá pessoal, começando mais um vlog nesse canal. Hoje é dia 12 de dezembro, sabadão, meio chuvoso, meio abafado. Estou aqui na sala esperando novamente a Thalita. Eu sempre estou na sala esperando a Thalita, né? Daqui a pouquinho nós vamos para um amigo secreto com influencers aqui em Sorocaba. Estou muito ansiosa porque amigo secreto sempre dá aquela ansiedade. Quem tirou você? Esse amigo secreto está rolando com a Patricinha, preço único, que é aquela loja que a gente adora aqui em Sorocaba. E aí a gente vai numa cafeteria bem gostosinha aqui. E agora, gente, olha, é 1h48. Estamos aí quase em cima do horário, mas a cafeteria fica perto aqui de casa, então só estou esperando a Thalita fazer os seus ajustes finais, né? Está pronta, Thalita? Vou mostrar o look para vocês. E olha só o look dela, que linda! Então temos aqui o look esportivo, gente, saia, camiseta, All Star e uma bolsinha de sempre, não é mesmo? E uma bandana na cintura Thalita e suas bandanas, né? É, agora eu fiz de cinto, hein? Ficou muito bonita! E olha o look dela, toda princesinha! Muito confortável, gente! Teninhos no pé, macaquinho, porque macaquinho é sempre bom, clássico, você coloca, vai com tudo. Rasteirinha, um sapatinho, tênis e a bolsinha para acompanhar, né? De lei, né? Então estamos prontinhas, bora lá! Tchau! 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 Chegamos em casa e vamos de bastidores check. Como vocês pedem, meninas, mostra como que é a gravação de vocês. Olha só, gente. Olha só. Aquele vídeo que vocês olham, a gente sentadinha aqui, a árvore de natal, decoração. Agora, olha aqui como que é os bastidores, tá vendo? Então, aqui fica o celular com o microfone, né? Isso, porque a gente tá usando o microfone do celular. Tem esse aqui que é ótimo, só que ele tava dando um chiadinho. Isso. Então, até a gente arrumar ele, a gente tava usando o celular. Então, a gente já coloca aqui, já aproveita colocar aqui as coisas. Algumas vão pro chão aqui no cantinho. E aí, a gente usa essas banquetinhas aqui. Às vezes cadeira aí, olha só. Depois, tem que desmontar tudo. A gente desmonta a iluminação. Tem todo o processo, gente. Depois pega os bichinhos no chão. Exatamente. E olha só. Aqui tem presentinhos. Vamos de spoiler, olha só. Olha. O vídeo vocês vão ver lá no canal principal, gente. É, então fiquem ligadinhos. A Thalita não. A Thalita já fez assim, ó. Não vou mostrar nenhum spoiler. É antissocial, né, gente? Ela já guardou tudo, olha só. Então, esse aqui é o da Thalita. O meu tá tudo pra fora, gente. Vocês já estão vendo tudo. Deixa eu guardar. A pessoa já tá quebrando o presente dela. Vem tudo o meu presentinho aqui, olha. Não quebrou. Já estão vendo o spoiler aqui. Tá tudo sob controle, galera. Sim. Depois que acaba todas as gravações, aí a gente tem que arrumar tudo. Guarda isso. Desmonta a iluminação aqui desse lado. Câmera, tudo. E esse vídeo ainda vai amanhã, né? Porque o pessoal já tá curioso pra saber o que nós ganhamos de Amigo Secreto lá do Insta. Ah, tá, gente. Depois que fizer tudo isso aqui, ainda vamos perto de... Quem faz a festa, meu Deus do céu? Ela... Ai, meu Deus. Você tá me lambendo. Você tá me lambendo? Que raridade, meu Deus do céu. Ela nunca lambe, gente. A Yuki, ela é uma cachorra diferente. Eu falo que ela é um cão-gato. Porque, assim, ela faz algumas coisas que parece um gato. Às vezes, ela parece um coelho. E, às vezes, ela age como uma cachorra, né, Yuki? Ela tem várias personalidades, entendeu? Mas tá fazendo a festa. Quer ganhar um petisco, meu amor? Você quer um petisquinho? Ah, ela ficou tímida, gente. Ela está se fazendo de tímida agora. Ela quer arrumar o penteado dela. Vamos trocar de lacinha, então. Gente, vim aqui pro meu quarto agora guardar as coisas. Trouxe a iluminação. Temos aqui também a sacola do Amigo Secreto. Olha só. Então, fiquem ligadinhos no canal amanhã. Que provavelmente amanhã mesmo a gente já libera o vídeo pra vocês dos presentinhos. E aí vocês não ficam mais curiosos, né? Mas pra quem acompanhou lá pelo Insta, já deu pra ver um pouco como foi o Amigo Secreto. Teve live também. Foi super divertido. E agora eu estou com vontade de tomar o quê? Um cafezinho da tarde. Porque a fome bateu, não é mesmo? Como nós gravamos, a gente chegou em casa e nós já fomos gravar. Então, a gente não parou pra comer. Só comemos lá na cafeteria. Mas já faz um tempinho, não é mesmo? Então, acho que eu vou fazer alguma coisa pra gente comer agora. Dar um petisquinho pra Yuki também. Porque a gente chega em casa, ela faz a festa. Ela ama, né? Ela faz a bagunça dela na cama, no sofá, debaixo da cama. Em todos os cantos que ela pode. E depois eu vou mostrar pra vocês um cantinho que eu arrumei no meu guarda-roupa. Com produtinhos, perfumes e tal. Que ficou bem organizadinho. Gostei bastante. Espero manter agora também, né? Gente, então o cantinho que eu arrumei no meu guarda-roupa foi esse daqui. Que eu já tava querendo arrumar. Olha, faz um tempinho eu tava enrolando. Mas aí ontem eu criei coragem e dei uma organizada. E agora tá do jeito que eu queria, né? Então olha só. Neste canto que tá aqui os perfumes, eu coloquei um espelho ali atrás. Pra dar uma decorada e também a separada, uma separada, né? Dos cremes que estão ali no fundo com os perfumes. Então aqui eu coloquei um do ladinho do outro. Foca a câmera. Muito bem. E aí aqui tem o espelhinho. E ali atrás ficaram os cremes. Olha só. Daí aqui na frente tem esse daqui. Que tava na minha mesa, pra quem lembra, né? Coloquei aqui em cima. Então olha. Tem ali os gatinhos. Os gatinhos não. O gatinho. O passarinho. Ali tem os pincéis de maquiagem. Tem ali no fundo também esponjinha. Daí aqui eu coloquei este gatinho com algodão. Olha só. Aquele gatinho que eu comprei no desafio do canal. Aqui tem alguns colares. Meu relógio. Ficou tipo, literalmente um relógio mesmo, gente. Às vezes eu tô me maquiando e eu olho pra ele assim. Ficou ótimo. Eu amei. Inclusive, olha só. Hora do café da tarde barra noite, né? Porque somos dessas. E olha só. Aqui em cima, neste canto, lá no fundo. E aqui dentro dessa bolsinha, temos maquiagem. Ali atrás também temos uma outra bolsinha com maquiagem. E aí aqui nesta cestinha, tem produtos de skincare. Que eu já mostrei pra vocês separados. Então aqui tem máscara. Olha só. Vamos ver se eu consigo pegar alguma máscara pra vocês verem. Olha. Foi. Ah, tá bom. Vamos dar uma bagunçadinha aqui. Aqui eu coloquei algumas piranhas pra prender o cabelo. E aqui no canto, os dois protetores solares. Protetores solares? Que se fala? Enfim. Que eu uso bastante, né? E aí aqui tem esta... Eu esqueci o nome disso, gente. Pra lavar o rosto e tal. Então é isso. Ficou assim esse cantinho aqui. Deu uma boa organizada, olha. Eu gostei bastante. Comentem aqui o que vocês acharam. Eu gostei muito desse cantinho, gente. Juro. Eu amei. Ah, e aqui no canto eu coloquei esse brinquinho. Que ele é muito bonitinho. Ele mal aparece, né? Tudo bem que ele mal aparece. Mas assim, ficou muito fofo, né? Gente, e aqui embaixo, bem de leves aqui no cantinho. Eu tenho que arrumar esse canto ainda. Por isso que eu não vou mostrar de cá pra cá. Mas nesse cantinho ficou mais algumas coisinhas. Como por exemplo, essa minha faixinha. Que eu coloco quando eu vou lavar meu rosto e tal. Então ela é meio que um kitzinho com aquela cesta ali, sabe? E vocês podem ver que é tudo rosa, né? Aí ali atrás tem alguns creminhos e tal. Aqui tem batom, lip balm. Na verdade é só um lip balm e outro lip balm. E esse aqui é o lip tint. É só isso, gente. Era só isso que eu queria mostrar mesmo pra fazer parte desse cantinho aqui. Já tomei cafezinho com a mami. Já passou um bom tempinho, na verdade. Nós assistimos também uma sériezinha que nós estamos acompanhando lá na Netflix. Que se chama Sugar Rush. É edição especial de Natal. É uma série de confeiteiros, né? É um desafio entre eles. De quem faz o melhor doce e tal. É super divertido, super legal também. A gente já assiste essa série há um bom tempo. Desde que saiu na Netflix. Tem a primeira, segunda, terceira temporada, se eu não me engano. E aí agora eles lançaram a temporada especial de Natal. Tem o Zumbo Just Dessert também, que a gente já assistiu. É muito legal. E tem outras séries também de confeiteiros que eu vi lá na Netflix. Então se vocês têm dicas, comentem aqui também. Porque eu e a Mames, nós amamos assistir séries que é de confeiteiro. Coisa de doce. Tudo relacionado. Mas de doce. Então assim... Nossa, tudo bom, amigo? Enfim, comentem aí se você assistiu alguma série da Netflix que é relacionado a isso. Pra gente assistir também aqui em casa. E é isso, gente. Vou tomar um banho agora. Tirar a make de fim de dia. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se você está curtindo o vlog, mas deixe seu like. Se inscreve no canal. Segue a gente no Insta. E eu vejo vocês nos próximos vlogs, ok? Um beijão e tchau!